Assim, se o senhor quiser acabar com o chão, eu vou falar. Se o senhor quiser subir. Se o senhor quiser subir, traga-me para cima, olha ele a subir. Só o centro... É o interruptor, para cima. Interruptor. É o emulador. É o emulador, é o emulador. A gente é só saber que está lá tudo. A gente é só que se é preciso saber, tocar, arrastar tudo, certo? Está lá a vontade. Nós, do meu ponto de atos parciais, temos caras, temos locais onde há grandes paracadas, não é bom, não sei dizer, não é bom, não é bom, não é bom, não é bom, não é bom. Portanto, vocês estão a fazer a bompear o luxo, o maior luxo do nosso todo, o último deles. Este é o que eu quero a bompear, e para bompear ali, lá está dentro, isto aqui causa o motor. Mas tem que ir lá para cada paracada, para causar um efeito pertentivo. Se eu tiver, não está com ele, e se eu quiser, se eu conseguir, eu cubro, e entro. Se eu entrar aqui com os dedos, e vou fazer só para o motor do dedo, está aqui, está bom lá. Portanto, é simples, estou no combate, estou no meio a vir, estou no meio a vir, estou no meio a vir, tem a cama, vou dar uma chapada, vou vir para dentro. Sim, entra por dentro, não por aqui, entra por dentro, por aqui. Para entrar aqui, entra... Uh, já está aqui. Ok, veja o tempo que tem a limação. Tem a limação. Não. Não. Foi mais fácil do que o cara. Foi mais fácil do que o cara. Solta! 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 Nós estávamos agora aqui a comentar, ele foi mais fácil ao chão porque no fundo já era o som de toques que estávamos a dar. Não, não, não. Pelo contrário, porque mais toques não é mais difícil é na ligação. Porque o terminal nervoso vai-se escondendo. Portanto, vai criando o nosso corpo. O que é que vai acontecer? Vai, se eu tocar agora outra vez, é capaz de ligar-se um negócio indiferente. Ok? Porque o nosso corpo, terminal nervoso, vai-se escondendo. Aí, nós temos que ir para o grande ir atrás dele. Vai-se escondendo cada vez mais. Retrai-se. Retrai-se com a dor. Retrai-se, aliás, é normal. Fazemos isto. Portanto, retrai-se. O ponto é exatamente a mesma coisa. Ok? Portanto, quanto mais nós não tocarmos, mais ele se retrai. O que eu toquei, portanto, agora há pouco fui trabalhando deste lado e agora fui buscar o ponto do outro. Ok? É isso. Portanto, eu fui buscar o ponto do outro porque estes, se calhar, já não conseguia chegar com tanta possibilidade. Mas este ponto já estava ativo deste lado. Agora! O primeiro do primeiro ponto já estava ativo. Estava desativo aí. Com a segunda para cá. Não, se tivesse dois pontos ativos, ele entrava em chão. Pois. Por isso é que ele caiu... Os olhos começavam a abrir e fechavam o tap. Então, porquê é que ele caiu... Se tivesse as barandas abariadas. A nossa dúvida é, porquê é que ele caiu mais rapidamente do segundo toque, que até nem foi... Não, mas o doque só o pegava com o dedo, só o friccionava, aliás. Foi isto. O outro é que ele entrava. Entraste. Fiz disto, pessoal. Então que foi isto. Um que diz isto. Mas há dois paixos, que ele teve agora foi um knock-out e ainda estava semiluso. Não tinha o que ter. Mas tinha o que se eu pudessem pecar outra vez. Outra era aquele problema particular. E ao todo, se eu pudessem um bocadinho tomar força, gostava de um jeitinho só... Um péssimo newton de força, e agora ele ficava apagado. Aliás, olha isto muito, até que ele sentiu. Foi um apagado. O que é que está? Fiquei tipo sem a reação. Como vocês viram, é uma coisa muito impossível. Dominar não é o que a pessoa pode dizer. Eu usei força. Eu não usei nada. Eu usei aquilo que sei. É uma técnica de controle. Porquê? Porque eu tenho muito respeito por ser humano. Por mim ser humano é para ser respeitado, não é para ser destruído. Nem é para o indivíduo que vai lhe agradecer e dizer não, tem que estudar este caso. Ok? Mas se calhar tem algum mau, está a atravessar um mau perigo na vida, está com homens problemas, e quer descargar em alguém. Eu costumo dizer que há homens maus, há homens equivocados, salvo os dentes, há psicopactas, mas há homens equivocados, há indivíduos que tiveram um problema qualquer, e no trânsito, não sei o quê, querem chatear alguém, e escolher como nós, se ou seja, para ser chateados. E nós? Eu ficaria muito triste comigo mesmo se partisse um braço. Ficaria muito triste comigo mesmo se causasse uma disfunção que não permitisse encalear-me nem espaço de subsistência. Porque ia pôr em risco os familiares dele que se tivéssemos, que não têm nada a ver com o assunto. Agora, se eu sei que existem coisas que posso usar, causar danos não permanentes, que é o meu objectivo, e resolver o problema na hora de maneira que ele também não causa danos a mim, pode. Ok? Esse é o meu objectivo. O meu objectivo, não é, trabalhar a parte, é, vender minha integridade física, os meus familiares e amigos, sem causar danos não permanentes ou não permanentes. Só. Ok? Se perguntarem, então é assim que isso, tu sabe, eu vou estar cedo. Mas não quero. Não vou cá colocar ninguém, eu só vou ser cedo em psicopata. Portanto, também não venci. Ok? Certo? Vamos experimentar, o meu 108, e o meu 1, agora. Obrigado. Tá chegando? Tchau. 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 Tchau.